Isso aí galera, boa tarde, mas não é o seu dedo estetoroso, aqui é o seu dedo estetoroso, aqui é o meu pai, aqui é perto dos símbolos aqui da cidade, né, esses dedos aí enterrados na areia, um luxo, tá vendo aí galera, tamo junto, até aqui nos ajudou o senhor, vamos que vamos, tem um marzão ali ó, esses dedos aqui enterrados, isso aí é o símbolo da cidade bicho, agora tem aquilo que é, que eu me identifico muito, tá ali ó, é o mar cara, a minha identificação todo é com o mar, olha que maravilha, olha aí galera, que maravilha ó, muito bom em, só faltou ter trazido aí uma vara, molinete, a linha, azol, chumbo e a tarrafinha né, dei mole aí, não trouxe nenhum desses, mas da próxima vez vou trazer Um barquinho lá dentro Lá perto daquela ilha Ó Mas é isso aí galera Tamo junto hein Aí mais um Mais um videozinho aí No canal aí do Davi Silva Aí vocês Ajudem aí Que esse canal possa crescer E possa tá divulgando aí sempre alguma novidade Pessoal pra todos eles que estão inscritos Aí no meu canal ok Peçam aí os amigos aí, os parentes Pra me dar uma força aí Se inscrevam no meu canal Lá no Instagram, como vocês já sabem né Tô lá como Arroba irmão 4045 Tamo junto Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos nós E a nossos familiares em nome de Jesus Essa idade aqui ó Mostrando pra vocês Aqui hoje ó Deve ser agora por volta de umas Quinze horas da tarde Tô mostrando pra vocês aqui hoje Que é Punta del Leste Isso aqui ó Tá vendo aí galera Deixa eu ver a bola Vamos ver Que Deus possa continuar abençoando aí A nós e a nossa familiares Em nome de Jesus Vamos seguindo em frente Quanto pudermos saúde Condições de andar Vamos que vamos Que Deus tá abençoando E aqueles que no momento agora Se encontram com enfermo Ou com algum problema de saúde Você tá em frente Essa idade de volta Todos na paz E a gente tá aqui ó Que bom pra todos Tudo que bom pra todos E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.